Essa semana vai ser abençoada, meus queridos Vai ser, bem, já sai de casa, já faz aquela Aquele procedimento, aquela oração, tá ligado Que é bem-vindo, né, rapaziada Você é louco, tio Aí sim Bem-vindo, bem-vindo, um por aqui Que, ô, mano, tá em todo lugar, tá em construção, já percebeu? Aí sim, em todo lugar Construção pra todo lado, fio É louco, ah, tá sem placa, fio Sem placa, tio Bicicleta, né, fio Não tem jeito, ó, menino fazendo aí Seu trampo aí Ai-Food, fio Ai-Food, eu não sei se tem Uber, eu acho que não Uber não tem Mas Ai-Food tem É a bicicletinha, véi Você faz aqui, ó, pedaladinha aqui, ó Só local, tá ligado Vai que vai, fio Aí sim Vou Vou por aqui, véi Pode ir, pode ir Pode ir, tia Respeitando, rapaziada Você viu? O menino passou por cima ali, ó Nem parou, véi Tá ligado? Esse é o respeito, véi Com os pedestres também Mano, eu vou falar pra você, véi Esses dias Aconteceu um negócio lá perto de casa, véi Eu não filmei, véi Porque eu não sou Essas pessoas que ficam chegando e filmando Os negócios dos outros e Né? Porque eu acho meio desagradável, tá ligado, rapaziada? E colocar na Na internet, tá ligado? Então, rapaziada O cara atropelou O motoqueiro atropelou um cara Eu tava lá em casa, lá De repente, escutei um barulho, véi Saí lá fora O cara caído lá no chão O motoqueiro desesperado Até aí eu não sabia o que que era, tá ligado? Os caras chamaram O resgate, tudo Aí o resgate veio Resumindo aqui, né, rapaziada? Aí colocaram o cara dentro do resgate E o cara sentindo dor, véi Depois, de repente O cara não, meu Do nada O cara não Aquele desespero do cara No motoqueiro Porque ele tinha atropelado o cara, véi E, mano, veio aquele desespero do cara Desesperado, desesperado Nem saí lá pra fora Porque já tinha muita gente, ligado, rapaziada? Então eu não gosto muito de ver esses negócios Que, às vezes Se eu tô perto Eu vou lá e Vou lá e Vou e socorro, cara De boa Mas se eu não tô, véi Já tem muita gente Então não adianta fazer mais nada, fio Obrigado, rapaziada? Então, às vezes Você vai lá Só pra atrapalhar também Ficar aquela muvuca Cheio de gente Resumindo, rapaziada O cara foi Não senti Não ouvi mais a A gritaria do cara, né? Os caras colocaram dentro do resgate E foi embora, fio Com o cara O cara ficou desesperado Eu não sei o que aconteceu também O menino ficou desesperado Porque ele tinha atropelado lá O cara, né, véi Então a gente fica meio Desesperado Eu, uma vez Eu fiz isso Eu atropelei um Uma Uma velhinha, véi Mas eu parei a moto E socorri a velhinha, tá bem? Então, rapaziada É um conselho que eu dou pra vocês Sempre Você que tá aí De moto Ou de carro, né? Ou de caminhão Mano Melhor coisa que você faz Atropelou, fio Dá assistência, mano Para Dá assistência Tá ligado? O couro come mesmo Então Não dá brecha não, fio Passar Vamos passar Obrigadão Valeu É isso aí Tá ligado? Isso aí É respeito Tá ligado Rapaziada O cara dá um espacinho Para os motocas passarem Tem cara que é egoísta Pra caramba Tá ligado? Que eu vejo É egoísta pra caramba Um socorre Não faz nada Tá ligado? Deixa pra lá Deixa pra lá Tá ligado? Então Não quero tomar uma multa Não quero tomar multa não Se eu tomar multa Eu tô ferrado, fio Minha carteira vai pro Beleléu Ai, veleléu Vamos embora, né? Correria, né, velho? Correria é o trampo, fio Bora É marcha, fio Aqui, ó Foi bem aqui, ó O cara Os caras O cara Da rifa Vem aí, rapaziada Eu não sei quem era Quem é o O sortudo Também, né? E, mano Também eu não quero saber Também, né? Eu só Deus abençoe a ele Parabéns Né? E vamos que vamos, né? Que a vida é essa, meu querido Pra cima Sempre no foco No objetivo aí Vamos embora Obrigado? Vamos embora Que a vida é Continua sempre Na correria Bororô E é isso aí, rapaziada Você que tá aí Ó, quase Caraca, olha Quase se pegou, hein, velho Quase se pegou O cara, hein Aí Quase, velho Quase deu uma fechada No motoco Motoca vindo Quem tá certo Quem tá errado Sei não Eu não vi direito Mas Aí, radar Radar Radarzinho Radarzinho Daquele jeitão Vamos embora Marcha, marcha, marcha Sei que o cara quase Quase foi ali Ó Agora ficou o canal aqui, velho Caramba, os caras Asfaltaram ali, velho Isso é louco Ficou bom, hein Aí Aí você quebra a banca, né, tio Tio atravessa ali do outro lado Eita Dá pra entender? e mortandela ai 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 que vão bom que vamos mortandela é fio o jeitão né daquele procedimento rapaziada mais um radar é um radar pra caramba é louco isso daqui é um é uma máquina de fazer dinheiro ai 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 o que vamos ai ai tio não é assim que entra velho não é assim e ai vamos passar para o outro lado rapaziada para o outro lado que desse lado aqui o bicho está pegando o couro está comendo vamos embora aquele procedimento né bora 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 acho que quebrou o carro ai quebrou o carro acho que deu um problema no pelo jeito ali deu problema no no motor mesmo rapaziada o cara está mexendo ali acabou a gasolina né acabou a gasolina você está ligado é multa você está ligado né rapaziada quem está ligado ai quem é da tirou carta ai sabe que é que é isso mesmo o cara pode ser qualquer um qualquer veículo rapaziada moto carro você falou nunca fala rapaziada fala aqui mano ou joga real velho joga real tá ligado rapaziada mas tem cara ai que não joga real não já não fala chega o policial não fala não fala que quebrou mano melhor você jogar real mano porque se não for a gasolina velho você falar que é foi que foi pane do no sistema e o bagulho é a gasolina e o que o policial descobriu que é aí você está lascado em fio o cara vai comprar e você vai tomar multinha tá ligado agora se for pane não quebrou alguma coisa aí beleza aí fio o cara buzinando para você melhor você ir na faixa velho e aí tá errado tá certo e aí você vai ficar aí mesmo aí porra ô motoqueiro ó você tem um negócio aí a faixa aí ó aí eu acerto velho acerto certinho cada do carro velho velho certinho 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 aí o cara tá discutindo tá ligado quem tá discutindo tá ligado quem tá quem tá certo quem tá errado o cara da moto tá errado fio eu falo que tá certo eu falo que tá certo eu falo que tá certo quando a pessoa tá certa eu falo que tá certo quando a pessoa tá errado tá errado o cara o cara o cara da moto tava errado velho ele tava fora tem a a faixa de moto e o cara tava fora o cara o cara tava no lugar dos carros mesmo certinho e o cara foi o cara tava atrapalhando o cara o cara tá errado velho até errado cara da moto entendeu eu sou motoqueiro motoqueiro eu sei velho fizeram a faixa pra que entendeu você tá errado tio quer discutir com o cara ainda ela quer ter razão ainda rapaziada eu falei para o cara tá certo certo certinho tem cara tem cara tem cara tem cara que é folgado tá ligado aí quando quando o carro tá na faixa assim na faixa azul eu pelo menos eu faria entendeu eu falava não o cara tá errado tá ligado quem não quem não quem não já errou também na vida eu já errei também fio eu sei como que é tá ligado mas eu já errei e eu sei quando eu erro eu pelo menos eu falo eu garanto falar ó não fui eu errei tá ligado o cara tava no lugar no lugar errado felizmente rapaziada entendeu então cada moto errado felizmente eu fico bravo com essas coisas não é rapaziada porque eu já fiz eu já fiz coisa errada também entendeu mas eu assumo meus erros tá ligado é isso que eu fico assim pé da vida a pessoa faz uma coisa errada e acha que tá certo felizmente galera felizmente então rapaziada assume seus erros jogadores tá ligado tá ligado principalmente no trânsito aqui bagulho correria total bagulho é louco velho se você não assumir e uma respeito em primeiro lugar rapaziada também nada rapaziada ela tava errado você vai você falar que tava certo eu tô sendo um hipócrita aqui tá ligado pra falar que tá certo não é porque eu sou eu sou motoqueiro eu sou motoqueiro eu vou falar que tá certo eu tô sendo hipócrita felizmente rapaziada então assuma os seus erros assuma os seus erros então é isso aí rapaziada mais um videozão aí pra vocês se inscreva no canal deixa aquele like não vamos entrar nessa energia ruim aí que irmão às vezes é bom evitar entendeu discussão de trânsito essas coisas e blá 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 tá bom rapaziada se inscreva no canal deixa aquele like e muito obrigado e fui até o próximo vídeo rapaziada fui é nóis e aí